Aí foi isso, aí eu contei pro Júlio, aí depois. Com a Lô eu fiz uma trend muito boa, tá aqui nos meus rascunhos, eu vou postar hoje, vou postar. Gente, eu fiz no TikTok, eu fiz assim ó, trend de irmãs check, aí eu alô, eu vou falando as informações e aí cada uma vai pra um lado. Tu viu esse vídeo, amor? Vi. Aí eu, quem é a preferida da mamãe? Aí a gente ia pro lado da Lô. Quem é a mais cachaceira pro lado da Lô? Aí eu, quem tá grávida? E fui pro meu lado. Aí ela, aaaah, começou a chorar. Ela tá, a Bia tá atrás do telão assistindo a gente e dando risada. Ela quer passear. Quer levar ela aí no corredor, Lô? Pode levar, pode correr. Acho que agora não tem problema fazer barulho mais, né? Não é mais o horário comercial. Aí, foi isso, aí depois eu não lembro pra quem mais que eu contei. Ô, Lô, vem aqui falar que tu achou que eu ia, que eu ia cancelar a sociedade com ela. Vem contar. É mesmo? Ô, ela chegou, ela chegou lá em casa em choque. Pô, ela não, eu descobri isso na sexta. No sábado eu contei pra você, eu queria ter contado pra ela no sábado ou no domingo. Ela não ia lá em casa nunca. Toda hora que eu chamava, ela não ia. Aí você falou, vem com a sério. Não, na segunda-feira eu falei, Lô, vem aqui. Só que assim, na sexta-feira a gente tinha feito uma reunião já, de tipo, alinhamento da Lô, tudo certinho. Fala oi pro povo. Eu falei um oizinho assim. Tá ruim, né? Aí, fala alto. Oi, gente. Agora foi. Não, na sexta-feira a gente tinha feito uma reunião de alinhamento da Lô, tipo assim, muito importante. Tipo, botou, assim, tudo na mesa, sabe? Vai ou não vai, vai, não, 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 não. Beleza, a gente tomou várias decisões super importantes. Aí, quando chegou na... Aí, final de semana eu não fui ver elas, não sei porquê, correria e tal. Rolê. Tava no rolê, né? Correria. Correria. Correria de um... Cara de pau. E aí, na segunda ela, Lô, vem aqui, não sei o quê. E eu, aí, trabalhando, né, eu falei, putz, Tata, não vou, não sei o quê. Ela, não, é sério, eu quero conversar com você sobre a Lout. A Bia. A Bia chegou e abriu a porta. Oi! Aí, ela, não, é sério, vem aqui que eu quero conversar com você sobre a Lout. E eu... Ferrou. Ferrou. Depois de tudo aquilo que a gente fez, agora ela me... Tipo assim, aí eu... Não, ela... Não, mas vem aqui, eu falei, calma, eu tenho mais uma reunião. Gente, eu fiz aquela reunião com mil e uma coisa na minha cabeça, passando. Coitada, gente. Eu falei, gente, o que que a... Assim, doida, né, doida. Aí, eu fui no caminho pensando, bom, se ela não quiser mais fazer parte da sociedade, o que que eu faço, né? Vou vender. Me ferrei, né? E eu já pensando em mil e uma, tipo... Opções, uma de eu me virar sozinha sem ela na Lout, e outra de eu convencer ela a não sair da Lout. Tá, mas aí você chegou em casa... Aí eu cheguei... Ela falou, eu te chamei pra gravar um TikTok. Não, eu cheguei, ela tava toda desarrumada. Eu também, tipo assim... Não desarrumada, mas sem maquiagem, sem nada de preparo. Aí ela, vamos gravar antes. Eu quero descer pra fazer a reunião, mas antes vamos gravar. E eu... Eu, Thaís, mas olha o meu estado dela. Eu também tô, eu... Só que ela vive fazendo isso comigo. Ah, é uma trend de irmã, é uma trend disso, é uma trend do TikTok. Ela vive fazendo isso. Então, na minha cabeça, tipo, tava tudo correndo super bem. Tava dentro do normal. Aí eu... Nossa, eu tô toda desculhambada. E ela faz, ela é o irmãozinha. E eu faço, eu não... Faz tudo o que eu mando. Eu não reivindico, porque eu não sei o que que vai acontecer ali. Ah, então por isso que eu tomo bronca. Por quê? Porque você não faz. Porque você topa. Aí eu falo, não, agora não. Porque ele não grava comigo, velho. Fazer um desabafo. Falei contigo esses dias. Acabei com o assunto da louca. Quando te deixa ela continuar. Não, mas é... Não, vou voltar que você não grava comigo. É porque... É porque sabe o que acontece? É o trabalho dela, né? Então eu preciso... E é o meu também. E é o meu também, né? Então eu preciso ajudar ela a impulsionar as coisas. Gente, a Luiz é minha sócia, tá? É, então assim... É a percentagem de tudo que eu ganho. Então, tipo assim, se ela, né, precisa daquele conteúdo pra alguma coisa, eu bora lá. Às vezes... Mesmo, tipo... Às vezes eu tô zoada, tô... Você fala, vamos. Aí eu falo, putz, dá tempo de eu passar alguma coisa na cara? Se não, bora, né? Vamos. E aí eu... Bom, é isso. Mas... Onde eu parei? O bicho tá grávida. Vai o teste. Abre o app. Teste, teste, teste. Americanas. Já manda o teste, hein, Americanas. Vai lá fazer também. Abre o app, abre o app. Olha aí. Me perdi. Ah, então tá explicado. Ó, vou contar pra vocês, eu contei no vídeo do Tassiano. Eu sonhei com uma menina e sua mãe sonhou com um menino. É dali o menino. É, então. Não, é gêmeos? Não é. Um só. Não, gente, eu já falei, eu tenho o Gil. Se vier o menino, vai ser o Gilson. Vai nascer o Tassinho. Olha aqui, fala, Luiz. Daí tu foi, aí eu gravei. Aí a gente foi gravar. Quando ela fez isso, do não sei o que, grávida, eu acho que ainda levou uns dois segundos pra eu conseguir entender o que tinha acontecido. Eu fiquei pra um lado, assim, eu... Aí eu virei pra trás, porque ela tava um pouco mais atrás de mim, assim, comecei a chorar, a gente se abraçou. Enfim, foi muito bonitinho. Mas aí eu falei, Taito, você não queria falar da Lout? Eu ainda, assim, tava preocupada. Aí ela, não, cara, eu queria só te contar. Aí que chorou mais ainda. Ufa! Ufa! Você, tia, de novo, que maravilha. Tá na hora da gente também, né, amor? É verdade, né? Quando? Olha, a boca dela também fez assim, você viu? Ela tremeu. Tremeu, não vi? Fez assim, só um. Tremeu, não, também não. Reparei, não. Quando Deus quiser. É, quando Deus quiser. Aí foi isso, aí depois eu contei pra minha mãe, né, pro Ben, por telefone. Foi isso, só contei mais pra alguém. E eu sigo aqui ou eu vou me emboia? Nossa, você contou pra uma galera. Às vezes as pessoas chegavam em mim do nada, em casa, às vezes eu chegava, parabéns, mano. Aí eu, por quê? Quem? Ah, eu vou ficar falando nome aqui? Fala! Não! As pessoas nem sabem quem é. Então, aí, o Luiz é a mesma coisa. Eu cheguei em casa, aí eu mandei mensagem pra Tatá, posso contar pro Lu? Aí ela não me respondeu, eu falei, é, óbvio que pode, né? Somos um casal, o que eu sei. Tá vendo? É assim que rola a fofoca. Aí, ah, mas ele respeitou, eu não conto pra ninguém. Aí eu cheguei e contei pra ele. Aí, dias depois... O pai dele mandou mensagem? Mentira! Aí, dias depois, a gente foi lá na nossa casa, ele me perguntou, posso dar parabéns pro Júlio? Eu falei, ai, não sei. Ah, ele também, é verdade. Aí eu falei, não sei, peraí. É verdade. Mas daí ele é óbvio que vai saber se é namorado dela. Não, depende. 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 Obrigado.